E aí, começar o vídeo assim, né pai? Vai! É, galera, por enquanto vou ficar de castigo, só assistindo mesmo essa tropa bonita, derrubendo. Oh! Tá no zelo, não tá? Tá no zelo, não tá? Na ocasião, já vale ressaltar que isso atrapalhou um pouco dos planos, né? Que a gente tinha de correr, mas é, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus. Se não aconteceu dessa vez, vai ser na próxima, né? Então já vai deixando um like, comentando, compartilhando, vai mandando aí pra todos os seus amigos, beleza? Galera, um negócio engraçado que eu comentei ontem, eu disse, rapaz, as coisas, quando não tem pra acontecer, não acontece. Eu acho que também, quando for o dia da gente brincar, eu acho que essa brincadeira vai vir com até, quem sabe, um produto final aí, um negocinho pra agregar na prateleira, né? É tanto tempo acumulado aí pra nós brincar e a gente não consegue, mas da próxima vez, com fé em Deus, quando a gente for brincar, eu acho que vou usar disso como determinação pra dar o meu melhor na próxima, né? Então, galera, sem mais enrolações, a galera que não viu, vou estar deixando o vídeo aqui, o vídeo tá rolando, vocês estão assistindo aí. Acabei caindo na viagem, né, do percurso, no Corraldeão, na Irã, beleza? Na hora que eu fui descer pra pegar a barra do boi, eu me desequilibrei, certo? Na hora que eu desci demais, o boizinho deu... Eu nem sei falar o que aconteceu, só sei que eu senti eu subindo demais da cela. E quando eu voltei, galera, eu já não voltei sentado na cela, eu já voltei sentado no lombo do cavalo, né? E se eu de estar sentado no lombo do cavalo, eu perdi todo o equilíbrio, aí eu até gritei pra uma na Irã, vou cair agora, na Irã. Já até pedi se preparar que eu ia cair, e aí caí direto nas mãos de Pepe. Galera, quando eu caí, tudo que veio na minha mente, eu falei, caralho, vou ser pisado. Porque eu já caí na mão do cavalo, né? Então, foi caindo e já procurando rapidamente ficar em pé. Eu acho que como eu caí e já tentei me sustentar, foi aí que eu machuquei minha mão. O que foi que aconteceu na minha mão? É uma fissura, uma rachadurazinha no osso. Não chegou a fraturar, a quebrar, mas teve aquelas luxações, né? Que falam no osso, que é aquelas rachadurazinhas no osso. Então, tô aí um mês com a mão engessada. Aqui é gesso, galera. Tá com a mão engessada justamente pra limitar o movimento e tá se recuperando. Beleza? E queria deixar claro que acho que dia 20, 29 é o meu retorno. E aí desse retorno a gente vai ver se já tá tudo ok, né? E já quero deixar de antemão que é se recuperando. O médico falando, já pode correr, eu me garanto, galera. Que não vai render não. Já vou vir embora correr. Beleza? Deixar bem claro isso também. Uma dificuldade, pessoal, de vir aqui no Formoso Ranch por causa disso. Mas aí tô pegando mototaxi e vim, né? Já que eu não tô dirigindo. E aí... E aí... Vem. Vem. Rapaziada, só pra não deixar vocês mais preocupados, né? Em tese, né? Então, vou resumir. Resumo, resumo do resumo. Isso aqui, um meizinho. Já, já volto. Graças a Deus, pancada da cabeça. Deu nada. Das costelas. Deu nada. Acidente de percurso, né, galera? Fui pego desprevenido. Vacilei. Porque no treino, galera, eu já tinha dado... Eu tava dando uns papos no boi. E já tava querendo descer. E não é assim, né? Então, precisei me organizar. Mas tudo isso, galera, é aprendizagem. Né? Já vai vir uma galera julgando aí no vídeo anterior. Então, não tô nem vendo os comentários. Mas é isso, né? Faz parte do aprendizado. Faz parte do... Do... Da corrida de boi. Como disse, corrida de boi não é pra qualquer um. Né? E... Tudo. Até uma decisão errada ali na hora que foi o que aconteceu. Tem suas consequências. Então, pra galera que tá iniciando... Iniciando aí. Que acompanha meu canal. Que sonha em ser um vaqueiro. Que sirva de aprendizagem também, né, galera? É um esporte muito perigoso. Mas... O cara quando faz com amor. O cara quando ama o esporte. Pode ser o que for. Isso aqui é só uma diversidade. Um adiamento dos acontecimentos. Mas... Em breve nós tá aí de volta. Beleza? Vou... Encerrar esse vídeo por aqui. Vou só mostrar... O Bruno terminando de fazer aqui a rotina dele. Eu sei que a galera gosta, né? Já botou a ração da tropa. O Bruno vai pegar lá meu... Meu roce. Um pouquinho mais divino. Deixei meu podro. Soltei um pouco meu podro, né? Um carro do fio da pé. Vou ver se... Até conversa. Depois... Para estar caminhando ele. E o bicho está querendo. Combina, né, Rai? Eu combino com tudo. Vai deixar com ou sem cabeça? Pode tirar. E aí, galera. 0 a 10. Como é que tá a nota de sustão? Bora! Tchau, tchau, tchau! Alô? Bora? Sou pão de vaguejada, cantorinha de doada, de corrida de moral Eu sou pão de vaguejada, cantorinha de doada, de corrida de moral